Música 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 Presta atenção aí nessa bagada Inxalala Pennywise, pênis do Einstein Quê? It, 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 it Uh, bó Bicho solto, carvalho véi Carvalho véi A famosa corrida do Pennywise Opa Eita véi, palhaçinho tá louco Aí ó, bó Bora Pennywise Bora Pennywise Bora Pennywise Eita véi Eita véi Eita véi Eita véi Isso é maluco, é? Bora, carvalho véi Bora, drink pool Bicho solto, carvalho Eita véi Aaaaaaah Tem que pular chupando o berinjé Bora chupar o berinjé Bora Eita propósito Aaaaaaah bicho Que pula bicho solto o bicho da carniça véi Que chupa empim Ué, essa bó É Ah, eu tô caindo em bonitinho Amarelo te chupando o man Ô Luca Que coisa Sai de perto de mim 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 Vai otaro, vai otaro Otaro, na moral Roda o Duque aí mano Roda o Duque aí na moral mano Esse cara véi Eu vou passar pela esquerda Roda esse cara aí mano Roda o Duque aí Roda o Duque aí mano Roda o Duque aí na moral Na moral mesmo viado O cara faz de tudo pra poder ganhar mano Mata o cara aí viado Nossa véi que desfiada Ele é susto Bora, 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 bora Vamos rodar o Duque mano O cara perde a graça total do serviço aqui Ladrão Ladrão Aí não, aí não mano Ladrão e vacilão Duque, Duque, Duque Duque me rodou na maldade mano Ficou me levando pro canto Ó Crazy, você me influenciou cara Tá errado O Duque me jogou pra fora na maldade viado É mesmo TJ, vou vingar Vingar, 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 vingar Eita caramba, fui errado, fui errado mano Você parece burro Sai doido, é pra... Que carniça Ô Duque, para de se explicar mano Para de se explicar, é feio mano É verdade Sua seita Sai, 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 sai pênis do aiste Sai pênis do aiste Sai pênis do aiste Sai pênis do aiste Não fiz isso não tá Quem? Não fez? Não fiz isso não O que que você não fez? Será que fez? Eita, deu um choque no meu carro Tirar carro TJ, TJ, TJ Não vem não, não vem não Não vem não, não vem não TJ, TJ, TJ Não vem não, não vem não mano Nem foi embora de ralo Vem não, não vem não You wanna play? You wanna play? Me rodar já sabe né Tá nem play aqui outra vez? Vai pra ultimo Eu caí da plataforma Com certeza Deve ter sido o Duque Eu vou pela direita Não, não, não Ah não, ah não, ah não Vai se fora Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Não é possível Não tem condições TJ, não foi mal não vai dar pra alcançar o Duque não Ele é lixo Ah, pronto Ai eu to bem Ô in game, você sabe já né Não, não, não Nem vem com essa Você sabe já que vai acontecer contigo né mano Você foi me fechar Tá gravado Você sabe que vai acontecer contigo já né mano Não, não, você tem que me alcançar primeiro Exatamente Agora ó Agora ó Alcança aí Que barulhinho é esse mano? É o freio Cuidado TG tapar uma porta aqui ó Ai meu Deus Eu to retão aqui, eu to retão Eu to retão também Eu to retão Não bate Não bate Não bate A gente vai bater em cima A gente vai bater em cima a TG não Tem Quietinho Gostou velho? Sai Crazy Fala na verdade Você viu? Você viu Crazy Vem games, vem games Faltam uma volta ainda em games Não batiram Crazy Faltam uma volta ainda Quem é esse aqui na minha frente aqui? Não sei É o Crazy Caraca Cara Cara Eu fui tentar fazer aqui O Crazy É você que tá aqui não né Eu fiz um burn Eu to divando palhaços Você Eu to divando palhaço Você Eu to divando palhaços Tem um cara da duite aqui Tem um cara da duite Cando duite? Cando duite? Cando duite? Cando duite? Quem falou cano duite aí? Nossa Tão chegando, hein, tão chegando aí, crazy, hein. Mas ele faz... O piru, o piru! Ah, não. Vai casar tio pitinho, pitinho, pitinho. Ah, cara, dá pra ir repeteca. Ah, vamos fazer repeteca nessa daqui. Cadê o monaco flê, frio? Ele ganhando flê, frio! Ele ganhando flê, frio! Ele ganhando flê, frio! O cara mais engraçado... Sai do meio. Nego, você não acredita. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tenho tempo de uma hora que eu me passar, velho. Ai, eu não acredito que eu vou ficar em segundo, gente. Meu Deus do céu! Ah, não. Ah, não. Fiquei em segundo na corrida do... Ah, não. Aí, eu capotei, vai! Na moral, em games na moral, velho. Não dá uma onda. Mano, ele me rodou de propósito, velho. Ele me rodou de propósito também. Jogou lá embaixo, velho. Ele e o duque, ele e o duque, mano. Crazy, amigo crazy, amigo crazy. Ele e o duque, ele e o duque, mano. Crazy. Na moral, velho, dos dois, dos dois. Se tiver a minha reta, você vai arrumar, doido. Amigo crazy. Se tiver a minha reta, eu vou passar por cima. Eu vou arregaçar tudo, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o outro capote lá embaixo, velho. Tchau, crazy. Tchau, crazy. Tchau, crazy. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Não, 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 não. Que mané duque, Isaac? Eu não tô... Eu não tô sem vocês. Tá todo mundo vendo isso aí, Isaac. Tá todo mundo vendo o que você fez com o crazy. Não, não. É porque vocês não viram o que ele fez comigo aqui, mano. É verdade. Vocês não viram o que ele fez comigo aqui, mano. Estava sentindo. Estava sentindo. Se vocês tivessem visto o que ele fez comigo aqui, vocês iam ficar só o veneno, mano. Ah, mano, você vai terminar, doido. Nossa, vocês iam ficar só o veneno se você visse o que o cara fez comigo aí, mano. Sotaram!